Bom dia amigos do Youtube É mais uma edição do Repórter Animal A edição no palco da vida Aqui estamos aqui no sítio Guaravela Que pertence a família Bortoleto Nós estamos aqui dia 30 Marquinhos Hoje é domingo, amanhã é 31 né 30 de 12 de 2018 A gente não sabe, pode ser que seja A última vez que a gente tem a felicidade De entrar nesse sítio aqui Que sempre nos trouxe muita coisa boa Muita alegria né E pode ser que você vindo venha vender esse sítio E a gente não tem a maior possibilidade de visitar ele né E foi muito bom viver aqui no nosso tempo de infância E sempre a gente vem aqui pra recordar os bons momentos Manda aí um abraço aí pra família Bortoleto Um abraço pessoal Bortoleto Muita saudade né Sim E agora sempre Essa tatia que eles dão pra gente aqui né Estamos lá longe mas Sempre deixou à vontade quando a gente quer ser ali né Sim Na casa aí no fundo aí tem fogão, tem geladeiro, tem tudo né Sim E da nossa pucha aí que você segue muito bem também né Sim E passou dois dias muito maravilhosos aí Claro Viu, pesquemos Demos tudo um pouco né Claro Obrigado por tudo Toda a família Bortoleto mas em especial o chefe, o Servino né Vamos Sim, claro Grande abraço Servino ó Você mora aqui no lado esquerdo do peito Sempre morou e sempre vai morar Feliz Anou Pra eles lá e tudo bom Bom do ritmo medicinário Muita paz, muita saúde Isso Que Deus abençoe a nós todos Tá o Ainda tá aí ó O trabalho do Servino aí né Calipau que ele formou aí ó Vai ficar pra sempre na lembrança É Ó Muito bonito Tá uma filmada geral aqui Carinho Esse aqui também me traz muito a lembrança do tio Zé Honório Todos eles, o Pordo, o Vigílio que eu não conheci O Zé Honório também é uma pessoa especial, diferenciada Sempre com sorridente Sempre tinha uma palavra Tinha história que arrancava sorriso Todo o pessoal Especialmente no meu tempo de criança Ó Eu morei aqui e morei também lá na frente daquele Aquela estrada que tem lá no alto Aquele outro capão de De eucalipto Lá na frente depois daquela serrinha ali Ali tinha uma escolinha ali Chamada Escola Regente Feijó Onde eu fiz o meu primário Dessa vez eu não subi lá em cima pra Fazer aquelas imagens que eu adoro fazer Essa região é muito bonita Principalmente visto lá de cima Onde você tem um panorâmico geral Quase que o município do Rosário inteiro Se consegue filmar lá de cima daquela Dessa serra aqui Lá no pico Aí estamos subindo pro Vicente Prozinar agora Provavelmente vamos passar Passar a região lá E vamos voltar pra Curitiba Pro nosso trabalho Trabalho, passaporte pra felicidade Que possibilita as pessoas Realizarem seus sonhos Sem trabalho Ninguém realiza seus projetos Seus sonhos Vou filmar a última Casinha de leite servindo também Tá aí então Eu sou o repórter animal O eterno aprendiz Onde o palco da vida Tem sido a maior escola Repórter animal O cara de pau E ponto final